Olá, Megadragianos, bem-vindos a mais um vídeo Carlão falando, galera, beleza? Bom, galera, trouxe aqui mais um vídeo de restauração para vocês, só que eu vou explicar, porque esse vídeo de restauração não vai ser um vídeo comum não, tá, galera? Vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando os cartuchos que eu vou restaurar para vocês, se vocês são bons observadores e também estão ligadinhos aí no canal, vocês vão ver que todos esses três cartuchos que eu mostrei para vocês são cartuchos meus repetidos que estavam para troca ou venda. Pois é, eu negociei eles com o meu amigo Rodrigo, aqui do Rio de Janeiro, e fiquei de me encontrar com ele num lugar bem bacana, bem especial, que vocês vão gostar de ver o vídeo de lá. Uma das condições que a gente fez e que ele me pediu foi para entregar restauradinho, bonitinho. Então estão aqui as labels, né? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Depois, obviamente, é lógico que eu mostro direitinho. Ele pediu, pô, Carlão, tem como entregar restaurado e tal direitinho? Eu falei, mas é lógico, meu amigo, sem problema nenhum. A gente vai trocar alguns cartuchos e um outro eu vendi para ele. E eu não gosto também de passar cartuchos assim, do jeito que a gente achou na feira, do jeito que a gente negociou com outra pessoa. Eu não gosto de passar, eu gosto de passar o cartucho bonitinho, testadinho, legal. Bom, galera, então, antes de mais nada, a gente vai ter que tirar essas labels aí, fazer a restauração, e já já a gente volta para colar as labels. Então, vamos deixar esses caras de molho na água para soltar mais fácil. Vamos lá. Fala, galera. Voltei aqui, gente. Eu fiz aquele esquema que vocês já estão cansados de saber, né? Que eu uso para tirar as labels, que é deixar as de molho mesmo na água, tá vendo? Botei todos os cartuchos aqui dentro. Botei aqui também os de Nintendo, que eu vou limpar, vou higienizar. Vocês lembram de como eles estavam sujos antes, né? Vocês vão ver como eles vão ficar depois. Eu sempre deixo de molho, depois eu venho com uma escovinha bem macia, pequenininha, que eu tenho aqui, e tiro com um sabonete mesmo neutro. Ele já faz a limpeza e a higienização, tanto a higienização do cartucho, quanto aquela, tirar aquela colinha velha e tal. O único que eu não vou deixar de molho é essa parte aqui, por quê? Porque é a frente do Sony Classics. Ele também é soltar na água, tranquilamente, só que olha aqui atrás. Tem o serinho de originalidade da Tectoy. Como eu quero manter isso para ficar bonitinho e tal, eu só vou vir aqui com uma espuminha. Tá entendendo? Vou deixá-la aqui de lado. Eu venho com essa esponja aqui. Isso é uma técnica que eu uso, tá, galera? Então, vou ficar a dica para vocês. Eu venho nessa esponja, eu molho na água, tá vendo? Deixa ela absorver um pouquinho da água. E quando ela absorver a água legal, eu venho aqui, ó, e deixo aqui em cima. Ele não vai molhar a parte de baixo. Vai ficar úmido somente a label. Vocês vão ver isso no final. Somente a label fica úmida. Ela vai meio que soltando, né? Vai ficando molinho. Depois eu só vou com a unha mesmo, vou dando uma raspadinha aqui em cima. Tá vendo? Vocês estão vendo? Já tá ficando úmido. Só vou dando uma raspadinha e tiro. A etiqueta sem problema nenhum. E, obviamente, vocês podem até olhar aqui, ó, sem ferir, sem molhar a parte de baixo. Só tomando cuidado. Não vou colocar aqui em cima que tá molhado. Vou deixar mais aqui pro cantinho. Mas tá, beleza. Sem problema nenhum. Então, daqui a pouquinho, galera, vou voltar com elas limpinhas só pra gente colar a label, testar os jogos e depois vamos atrás do nosso mano Rodrigo pra trocar com ele, né, galera? Fala aí, galera. Só pra mostrar aqui pra vocês, olha. A label, ela acaba soltando todinha dentro da água, tá vendo? Tem até umas partes dela que saem inteirinha. Ela solta todinha. Ela vai se desfazendo dentro da água aqui. Acho que se não tiver tanto reflexo, eu vou jogar até um pouco dessa água fora que vocês vão ver. Tá vendo lá no fundo o pedacinho? Porque ela solta todinha. Depois eu só vim com a mão mesmo. Passei o dedo assim, fui soltando. Passei a escovinha, né, que eu sempre passo com sabão pra lavar. E ela, ó... Solta todinha, né? É só tirar aqui o sabão direitinho que eu tô com a mão só. Mostrando aqui pra vocês. Mas é isso aí, galera. Agora é só terminar aqui a limpeza. E partir pro abraço. Só mostrando aqui pra vocês que lembra aquela que eu protegi? Pra não molhar aqui o verso, ó. A label tá lá direitinha. A gente fez aquele macete de deixar a esponja aqui em cima e tal. Ficou de boa. Então vamos lá, galera. Vamos pro processo de final, né? Só botar agora os cartuchos novamente e colocar a label nova. Bom, agora aqui eu já fiz toda a limpeza dos cartuchos. Como vocês podem ver, eles estão bem limpinhos agora, tá? Todos bem limpinhos. Eu só vou fazer a cola, a colagem das etiquetas e fechar os cartuchos, né? Porque também as placas mesmo, os próprios cartuchos em si, né? As CIs aqui. Já estão bem limpinhas. Então não tem motivo de eu estar limpando mais. Bom, então vamos começar aqui. Vou começar colando aqui a label traseira. Do Super Nintendo. Lembrando que quem fez essas labels aqui não foi eu. É meu amigo Léo. E vai estar na descrição aí o contato dele, tá, galera? Caso vocês queiram fazer algumas labels com ele. Deixa eu soltar colando aqui mais certinho. Que não adianta a label ser bonita e eu ser um péssimo colador de labels, né? Ó. Ficou bem direitinho essa aqui. Vamos para a frontal. Essa aqui, como eu falei para vocês, ela é Top Gear, né? Top Gear 1. Clássico. Clássico mesmo. Acho que é um dos jogos que eu mais gosto. Inclusive, a primeira abertura do canal foi feita com o tema dessa música. Ó. Tá bem direitinho aqui. Eu sempre começo aqui por cima. Eu não sei como vocês começam. Mas eu sempre começo aqui por cima. Colo e baixo aqui, né? Colo essa parte de baixo. Ó. Mas ela fica o filé, como diz um colega meu. Ela fica o filé. Lembrando que o cartucho de Super Nintendo é o contrário de Mega Drive. A CI, né? A parte que ficaria para trás fica para frente. Deixa eu botar aqui. Ou melhor, a parte que fica para frente fica para trás aqui, né? Então vamos colocar aqui. Essa aqui é um cartucho paralelo, galera. Aí vocês veem que bem tratadinho. Olha aí. Tem outro tipo de visual, né? Uma label mais que perfeita. Essa label aqui está nota mil. Não tem um defeito nessa label. Tá? Tanto essa quanto a traseira também. Tudo no capricho. Realmente um trabalho a ser, né? Mantido como exemplo aí. Top Gear já foi. Vou deixá-la aqui no cantinho. Vamos para a próxima. Esse chip aqui é o chip de Mortal Kombat, né, galera? Dá até para ver aí, ó. Mortal Kombat. Estou meio que tremendo aqui. Mortal Kombat 2 da Ackline, né? Parte traseira, parte frontal. Perfeito. Aqui a gente só... Bota o cartucho e fecha. Lembrando que caso você cometa o erro de colocar o contrário, o cartucho nem fecha, galera. Então... Não fecha. Fica engasgando. Fica estranho. Então, ó. Fui pegar aqui os parafusinhos dele. Né? Lembrando que essas aqui são... É... Cartuchos Tectoy. Todos os dois. Essas de Mega só na base do parafusinho. Lembrando que essas aqui eu vou trocar com o meu camarada amanhã. Vocês vão acompanhar o encontro. Porque eu falei que ia ser um encontro especial, galera. Pô, o cara... Não é caso meu, não, tá? Seus... Mente poluída. O cara é um camarada e a gente vai se encontrar para fazer essa troca num evento dos 30 anos da Tectoy. Que está tendo no Shopping Nova América. Aqui no... Ou melhor, no Norte Shopping, aqui no Rio de Janeiro, né? E aí eu vou lá amanhã com ele. A gente vai trocar, né? Os cartuchos. Esses cartuchos aqui. Um foi vendido e os outros vão na base da troca mesmo. Eu vou trocar com eles. Né? E a gente vai negociar aí lá. E vocês vão acompanhar isso tudo. Vou fazer até umas livezinhas amanhã. Mas a princípio a troca com ele vai ser gravada, né, gente? Olha aí. Mortal Kombat 2. Perfeito. Não tenho o que reclamar. Está nova. Zero bala. O próximo aqui, para finalizar, é o Sonic Classics. Mesma coisa. Deixa eu ir para frente. Aqui, galera, viu o que eu falei para vocês? Consegui manter a etiquetinha da Tectoy sem nenhum tipo de problema. Porque aquele truque que eu até mencionei. Posso botar agora um pedacinho para vocês estarem vendo. Aquele truque de manter a esponja em cima. Você manter a esponja úmida em cima. Ela vai soltando. Depois você não tem que ficar deixando a carcaça de molho. Como eu costumo fazer. Porque se você deixar a carcaça de molho, obviamente, você ia limpar do mesmo jeito. Que é o processo que eu costumo mostrar aqui para vocês. Porém, contudo, todavia, ia acabar perdendo essa labelzinha. E quanto mais original possível o cartucho. Mesmo que ele seja relabel, melhor, né, galera? Então, vamos guardar a originalidade do camarada. Mantendo ali a labelzinha da Tectoy. Label de controle da Tectoy. Bem fechadinho. Falta só a label para fechar com chaves de ouro. Vamos tirar aqui o Sonic Classics. Aquela mira boa que com o tempo a gente vai pegando. Porque no começo eu errava de label no Tano Gibi. Opa! Vamos lá. Aquele lance que eu falei. Eu começo aqui por cima. Coloco aqui em cima. Depois eu baixo ela de uma vez. Isso porque eu tenho a confiança de que a label está bem feita. Está no tamanho correto. E é um cartucho direitinho. E o cartucho vai estar direitinho. Galera, fica noiva, novinha. Todas elas ficam novinhas. E como foi, né, prometido para o meu camarada. Né, que elas iriam nesse estado bonitinhas mil por cento. Assim elas estão e vão para a mão dele. E vocês vão acompanhar essa troca daqui a pouquinho. Então segura aí que agora eu estou indo para o shopping levar isso aqui para ele. Até daqui a pouco, galera. Fala, galera. Estou aqui com o meu amigo Rodrigo. E aí, galera. Rodrigão, beleza, cara? Inscrito aqui no canal. Amigo nosso também. Que a gente veio fazer aquela troca daqueles cartuchos que eles iram eu reformando em casa. Restaurando. Estão bonitinhos. Vou mostrar aqui os cartuchos que eu peguei com ele. Um ele comprou, obviamente. Outro com esse pareteio aqui. Que eu vou dar uma reformadinha. E esse F1 aqui, ó. Está até na caixinha. Bonitinho. Está quase completo. Quase completo. Quase completo. Quase. Só o manual. Mas isso aí é os mesmos. E aí o Rodrigão ficou, né? Com o Sonic Classics. Sonic Classics. Outro com o Sonic Classics. E o Clássico. Top Gear. Então foi legal. Se vocês também quiserem trocar cartuchos, tanto por mim quanto por Rodrigo, vou deixar aí o contato dele, depois o e-mail, alguma coisa na descrição também. Que ele também é colecionador. E eu, vocês sabem que eu estou aí sempre trocando cartuchos com vocês. Uma coisinha, eu posso, de repente eu boto na descrição do que eu estou querendo trocar assim. Os cartuchos que ele tem. Perfeito. Obrigado. 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 Valeu. É isso aí. Valeu. Fomos. Tchau. 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 Tchau.